O que é isso aí? É o funcionário que bate as metas e como recompensa ganha ainda mais metas para cumprir, além de um bombom para dar uma disfarçada. Olha aqui, parabéns, toma um bombom, pega essas outras metas que você tem que cumprir. Mas será que é isso que o povo realmente quer? Uma pesquisa internacional apontou que não, tanto que 26% dos trabalhadores cogitam mudar de empresa. As principais causas são o salário considerado baixo e a sobrecarga de trabalho. Enquanto isso, também tem vaga sobrando em mutirão de emprego. Você vê aqui sempre no Balanço Geral, reter os talentos passa necessariamente por valorizar os colaboradores. Oi, uma boa tarde para vocês e para todos. Olha só, são 15.100 vagas disponíveis. Emprego não falta. Praticamente toda semana tem mutirão com várias oportunidades para os mais diversos setores. O primeiro deles que eu trago para vocês é o que tem 140 vagas disponíveis para empregos temporários. A gente também tem uma oportunidade específica para as mulheres. Isso porque um mutirão vai oferecer amanhã também 400 vagas de emprego exclusivas para esse público, público feminino. Só que uma parcela pequena delas é preenchida. O salário pouco atrativo e a falta de perspectiva de crescimento costumam afastar os candidatos das vagas. São 1.087 vagas de emprego disponíveis. Nesse momento, só quatro candidatos aqui no auditório da matriz da Rui Barbosa, na Rua da Cidadania, então, que fica bem no centro de Curitiba. Olha quanta cadeira que foi organizada aqui para poder receber os candidatos. Mas, pouquíssimo movimento. A remuneração, aliada à carga horária e ao trabalho exaustivo, poderiam ter feito o Marcelo desistir da vaga de auxiliar de pedreiro lá em 1997. Não foi o que aconteceu. E aqui, dentro da construtora, oportunidades o fizeram crescer. Eu era servente, aí trabalhei próximo de seis meses, aí logo em seguida já vim para a parte do homo xerifado dentro da construção mesmo. Fui auxiliar de homo xerife, fui homo xerife, depois subi para auxiliar administrativo, fui administrativo. A trilha de sucesso só foi possível porque a empresa acreditou no potencial dele e ofereceu ao longo dos anos inúmeras capacitações. Muitos cursos na área, tanto na área de pessoas, na área de graduação também, as pós, tudo foi um incentivo da própria empresa mesmo de buscar aí, principalmente a graduação. O servente de pedreiro hoje gerencia os funcionários da construtora, entre eles a Amanda. Após mais de um ano longe do mercado de trabalho, ela entrou aqui na vaga de recepcionista. Eu era gerente no lugar que eu trabalhava antes, então daí apareceu, como eu estava um ano já e meio, né, sem nada, apareceu essa vaga de recepção. E como eu nunca havia trabalhado em construtora, eu falei, bom, eu gosto de desafio, falei, vou começar do início de novo e traçar uma nova carreira. Então, vim e agora estou aqui. Em quatro anos, passou da recepção para o marketing e hoje é responsável comercial da empresa. Na entrevista já me falaram que já aconteceram outros casos aqui na Iostia, onde pessoas começaram na recepção e foram crescendo gradativamente, ou pessoas que haviam começado com o menor aprendiz e já estavam em outros cargos. Então, isso também fez com que eu aceitasse a vaga, o cargo e iniciasse nela. Viu só? Não é tão difícil assim valorizar os funcionários e reter talentos na empresa. Quando a gente mostra e explica como é o plano de carreira aqui dentro, a gente encontra uma facilidade muito grande. Recentemente, a gente participou junto da prefeitura aqui, fazendo um seletivo. Foi bem bacana, a gente conseguiu aí próximo de quase 170 candidatos. Desses 170 candidatos, efetivamos aí próximo de 40, 50 já. E temos uma carteira aí bem disponível. É um grande diferencial aí que a Yoshi tem aí de valorizar as pessoas, buscar o crescimento individual de cada um. Assim como ela cresce, é uma troca. A empresa cresce e os colaboradores crescem junto também. Isso faz com que a gente se esforce mais, se dedique mais, porque a gente sabe que se a gente se dedicar, se a gente demonstrar que a gente quer crescer, a gente vai ter um lugarzinho nosso lá na frente para a gente chegar. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E o BG continua nesse assunto e agora recebe aqui no estúdio uma especialista em recursos humanos e gestão, a Andressa Bueno Serigato Menighele. Andressa, muito boa tarde, um prazer em tê-la aqui. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a nossa audiência. É uma alegria, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Andressa, vamos falar de empresa. A gente pode entender, Luciana, que é uma necessidade, né? Hoje nós estamos aí tendo uma mudança na relação de trabalho, né? Das pessoas em relação ao trabalho. E a realidade hoje no mercado de trabalho é bem diferente de algumas décadas atrás. Então, falar de qualidade de vida hoje é essencial, até porque as pessoas também estão pensando melhor nas suas escolhas, né? Onde elas querem participar, de que organizações elas querem fazer em parte, se elas veem sentido também no trabalho que elas realizam. Agora, a questão do salário, né? O salário chamado emocional, que é aquele salário que a pessoa não recebe, talvez estão bem, mas ela tem um clima organizacional muito bom na empresa. Ele pode substituir o salário mesmo, o dinheiro, ou tem que ser uma coisa complementar, um tem que complementar o outro? Então, Luciana, essa é uma grande questão, né? Existem pesquisas, estudos que indicam que esse salário emocional, muitas vezes, é mais importante até do que uma remuneração monetária, né? As pessoas, especialmente essa geração que vem chegando no mercado de trabalho, elas estão muito atentas a isso, né? A gente fala de fit cultural, o que que essa organização tem em termos de valor, no que que ela acredita, o que que ela defende, e se isso está alinhado aí com a intenção desse candidato que está buscando uma oportunidade de emprego. Então, não é só a empresa que escolhe o candidato, mas também o candidato que escolhe a empresa. E nessa situação, para, inclusive, essa pessoa continuar na empresa, progredir na empresa, é interessante que a empresa, ela também ajude a qualificar melhor essa pessoa? Sim, isso é bem interessante a gente também apontar, porque a responsabilidade do desenvolvimento não é só da empresa. A empresa precisa, sim, ter entre os seus benefícios, né? Esse atrativo, para manter os seus talentos, de oportunizar crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, ter ali um plano de carreiras para a pessoa poder permanecer dentro da organização, mas também é responsabilidade do indivíduo, né? Que deve buscar novas experiências, novos conhecimentos. Nós estamos numa sociedade do conhecimento. Então, a pessoa que para de aprender, ela realmente acaba ficando para trás. A gente fala do termo lifelong learning, né? Que é isso, é aprender. Aprendizado não tem data para acabar. Não é realizar uma graduação, uma especialização, mas é continuar aprendendo ao longo da vida. E essa é uma dica interessante, né, Andressa? Porque, assim, não é o empresário fazer todo dia o mesmo esforço, né? O mesmo processo e não buscar aprimorar novos conhecimentos. A empresa não é obrigada a fazer ele subir de cargo se ele não se esforçar. Ele precisa fazer a parte dele. Agora, a gente vive um momento de crise econômica, né? Um momento complicado. Como manter um ambiente atrativo dentro da empresa? Como manter o profissional valorizado para reter esse profissional também? Exato. Então, Luciana, essa é a questão. A gente precisa, quando a gente fala em termos de gestão dentro das organizações, dessa gestão humanizada, que olha para o funcionário, para o colaborador, como nós dissemos, né? Como uma pessoa que tem aspirações, que tem expectativas. E aí, a gestão é buscar alinhar essas expectativas do funcionário, do colaborador com os objetivos, a visão, as metas da organização. Então, a organização precisa promover esse ambiente seguro que a gente diz, né? Que as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, sentem que elas não têm medo de falar, não têm medo de errar, mas, pelo contrário, elas buscam aprender a partir dos erros, né? O erro se torna ali um momento de aprendizado e não de punição. E se os profissionais, principalmente os mais jovens, que estão cada vez mais exigentes, eles não encontram isso no ambiente empresarial, o que eles fazem? Eles vão largar, vão abandonar essa empresa. E muitos deles vão fazer o quê? Vão empreender. E eu convido agora a audiência do Balanço Geral, Márcia Marcondes, a Andressa também a acompanharem a nossa série sobre profissionais autônomos. Já imaginou, já imaginou triplicar o seu salário atual?